Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Policiais civis da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos prenderam na manhã desta terça-feira no bairro da Redenção, zona centro-oeste da capital, um trio envolvido em sequestro e roubo de veículos. O andado de prisão do trio estava sendo investigado após o sequestro relâmpago de um administrador que ocorreu no dia 9 de julho. O delegado titular da delegacia especializada em roubos e furtos vai falar mais sobre a prisão do trio. O delegado já estava falando... Nós tivemos conhecimento da prática debituosa no início do mês de julho. Conseguimos, a partir das investigações, identificar as pessoas que participaram desse evento criminoso. Tínhamos conhecimento de que esse trio havia participado de um sequestro relâmpago a um administrador de empresas aqui no bairro da Redenção, onde eles fizeram essa pessoa como reféns, colocando a vítima mordaçada e amarrada no próprio porta-malas do seu veículo, após o que eles passaram a rodar pela cidade tentando realizar outros assaltos. Durante a madrugada do dia posterior, eles acabaram libertando a vítima no bairro Redenção, ainda mordaçada e amarrada, e seguiam com a subtração do seu veículo e ficaram por alguns dias em posse desse veículo. Tomamos conhecimento também que, dois dias após a realização desse sequestro relâmpago, eles utilizaram esse veículo para a prática de mais um assalto no bairro Jorge Teixeira, onde conseguiram realizar um roubo a uma panificadora naquela localidade lá. Devoelou quanto tempo esse sequestro relâmpago? Eles ficaram em poder da vítima, que estava presa e amarrada no porta-malas do seu próprio carro, durante toda a noite e madrugada. Eles conseguiram realizar o anúncio do assalto por volta de 9 horas da noite e só libertaram a vítima já no início da manhã, próximo das 5 horas da manhã. Como eles conseguiram chegar até o endereço? Dois dos indivíduos já fazem parte de uma lista de criminosos que são constantemente monitorados por nossa equipe de investigação. Tínhamos alguns registros fotográficos desses criminosos, conseguimos isso em localizar a vítima e chamar para que ela pudesse realizar o formal reconhecimento fotográfico. Sim, minha filha, não tem filha aí. Que nos auxiliou aí para que a gente pudesse puxar o fio da meada e chegar no outro integrante. Esses são os infratores presos pela polícia civil. Alberto José, conhecido como Bonequito, Jean Bryan, chamado de Playboy, e Juan Brito, chamado de Pikachu. Estes foram os mesmos que sequestraram o administrador e o mantiveram amordaçado dentro do seu próprio porta-mala enquanto realizavam vários arrastões na cidade. Segundo o titular da delegacia, dois deles já tinham passagem pela polícia. Respondeu a bronca perante a autoridade policial. Olha a cena que você viu aí. Isso acontece exatamente. Eles foram encaminhados para audiência de custódia e ficarão à disposição da justiça. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acompanhe a nossa editoria policial. Eu sou Geise Xavier, do Portal Norte de Notícias.